Olha só, após o agravamento da pandemia, o aumento dos procedimentos preventivos foi observado entre os homens em patinga. Olha que coisa curiosa! Mecanismo para retardar o envelhecimento e aplicações que paralisam os músculos de alguns pontos da face são alguns dos exemplos. Aí, Lamonê, você quer que dê um api no seu rosto? A dica aí, balança a reportagem! Que os homens estão mais atentos aos cuidados com a aparência, isso é inegável. A tendência por procedimentos estéticos entre eles está cada vez mais frequente em consultórios de estética e de odontologia. E foi durante a pandemia que esta especialista em harmonização orofacial viu aumentar a busca por procedimentos estéticos entre os homens. Segundo a profissional, a procura é maior na faixa de 25 aos 44 anos de idade. Um dos fatores, segundo ela, foi a mudança de comportamento, principalmente relacionada ao trabalho. Muitos relataram que se viram mais nos vídeos, se viram mais nas reuniões de trabalho, então tudo por videoconferência, né? Eles passaram a se incomodar mais com as quedas da face, com as marcas e isso mexeu com a autoestima deles. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a harmonização facial é um dos procedimentos mais procurados entre os homens. Segundo a sociedade, o aumento foi de 255% nos últimos anos. Tem até pesquisas que relatam a questão do sucesso profissional, um sucesso da sedução, né? De alguma parceira. Então eles se preocuparam mais com essa questão estética. Os homens têm buscado bastante procedimentos como botox, preenchimento facial, até implante capilar. Então se fizer uma pesquisa vai ver que tem uma procura, aumentou bastante. Os homens estão caminhando, estão chegando lá. Os procedimentos nem sempre precisam estar relacionados ao fator estético. Eles também podem ser preventivos e podem começar a ser realizados antes mesmo dos 25 anos de idade. Matheus tem 24 anos e realiza o protocolo preventivo A4. O objetivo dele é prevenir as rugas e a queda da face para chegar aos 40 anos com o aspecto mais jovial. É um trabalho com a autoestima, né? A gente se sente melhor, se sente mais bonito. Se acordar e se olhar no espelho, se sentir bonito, não tem nada mais gratificante que isso. Então assim, se arrisca, vai, faz. O procedimento está aí. Os profissionais são muito capacitados, né? Tem muito estudo atrás. Então assim, não tem que ter medo. É uma coisa que está aí para a gente aproveitar. O procedimento mais procurado entre os homens é a aplicação de Botox, que paralisa os músculos de alguns pontos da face. Ele pode ser aplicado na testa, região dos olhos e pescoço, por exemplo. Carlos tem 36 anos. Iniciou o procedimento com Botox recentemente e foi por recomendação que ele procurou pelos tratamentos estéticos. Eu resolvi começar esse procedimento primeiro para a autoestima, né? A gente vai envelhecendo e a gente tem que fazer uma linha convergente do envelhecimento. A gente tem que envelhecer, ficar mais jovem, mais bonito, enfim. Melhor a autoestima. Rapaz, eu estou chegando aos 50 com tudo certinho, sem colocar nada, hein? Viva a natureza, né? É para colocar esse negócio também, Jorão? Olha o que eu fiz aos 50. Estou bem, hein? O diretor falou, está falado. Diz que eu estou top. Falou, tudo bem comigo? Mas, Jorão, volta aqui. Mas no Josué não, vamos preparar, viu, Jorão? Vai trabalhar comigo, que eu vou dar uma caprichada. Eu vou transformar o senhor em outro, hein, Josué?